E para fechar esta série de vídeos sobre o Vuex2, eu gostaria de falar sobre computed properties no nível do meu state, ali na store, que são os getters. Então, não confunda com os getters do Vuex1, que viviam dentro de cada componente e que eram utilizados para acessar o state. Neste caso, os getters funcionam como computed properties. Então, vamos lá no state principal. Eu tenho aqui em user, vou colocar duas novas propriedades, city e state. E só para efeito de demonstração, eu vou manter os dados ali hardcoded. Aliás, eu não posso, porque eu estou substituindo este user. Então, eu vou ter que fazer alteração também no app. Aonde city é Santo André e o state é São Paulo. A mesma coisa eu farei ali no botão. E aí, vamos supor que eu gostaria de ter uma propriedade chamada localidade já pronta e anexada no meu state. Como fazer isso? Vou mais uma vez criar um arquivo chamado getters, export the full. E aí, aqui sim, eu vou criar localidade. Localidade tem acesso ao state. E aí, eu posso dizer que localidade é state. Vamos colocar aqui mais para baixo para utilizar melhor o espaço. return state user city. É uma string, né? Então, eu vou utilizar uma template string aqui. Espaço. State. Muito bem. E aí, volto na store. Getters e getters. Lembra-se que eu disse que muitos arquivos são necessários para que se trabalhe com o Vuex? Veja, eles não têm mistério, mas a quantidade deles pode ser um pouco amedrontadora. Se eu tivesse criado tudo isso de cara, tenho certeza que muitas pessoas não teriam chegado até este ponto da série. Então, vamos lá. Eu tenho agora aqui os getters, um getter, na verdade, né? E aí, eu vou lá em main.view. Aqui dentro da computed property, eu vou criar um localidade. E aí, eu vou retornar this store getters localidade. Vamos ver se isso é o suficiente. Eu posso inspecionar diretamente o componente. Estou aqui em users e saiba que eu tenho aqui, então, o getter localidade. E aí, eu posso fazer isso em qualquer lugar, porque eu tenho acesso aqui a store. E aí, e-mail, eu vou colocar dentro de um P. Localidade. Localidade. E aí, veja aqui, Santo André, São Paulo. E, por ser um, uma computed property, né? Eu posso colocar qualquer coisa aqui. Por exemplo, este usuário mora em Santo André. Faltou aqui um tracinho. Santo André, São Paulo, ok? Então, isso fecha esta série de vídeos sobre o Vuex 2. Se você quiser mais informações, a documentação está neste momento à disposição em vuex.vuejs.org. Só tem em inglês, por enquanto. E aí, tudo que eu passei para vocês está aqui nesta primeira parte, tá? E a documentação, ela é realmente bem sucinta. É bem fácil de compreender. Então, é a sua fonte segura de pesquisa, se você precisar de qualquer outra informação. Lógico, você pode também nos consultar no nosso Vue.js Brasil, no Vue.js Brasil no Telegram e no nosso grupo no Facebook. Obrigado por ter assistido e um forte abraço meu, Fábio Vedovelli.